Quero o seu amor Amar, pelo amor de Deus Não me digas não Se não me mata, se não me mata 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 Quero o seu amor Do jeito que ele foi Do jeito que ele é Do jeito que você vai Quero te amar, pelo amor de Deus Não me digas não Não me digas não